On the first day of Christmas my true love gave to me a partridge in a pear tree On the second day of Christmas my true love gave to me to turn Oi minhas princesas, tudo bom com vocês? Hoje eu não vou aparecer no vídeo Como vocês devem estar vendo, o vídeo de hoje é de unha Sim, hoje o vídeo que eu vou trazer é como eu faço minhas unhas em casa Vocês estão vendo que elas estão assim, ruizinhas já né, esmalte feio, já passou do tempo de fazer E eu mesma faço em casa, então aqui ó, eu tenho um potinho, sabe esses potinhos de tinta? Então eu tenho esse potinho que eu ponho água, tenho duas lixas, tenho dois alicates de unha Mas por quê? Porque um tá melhor que o outro Um palito, um hidratante que eu ponho na água E eu estou em dúvida entre... é difícil gravar sozinha Esses três esmalte, dois é da Sandy ó E esse é da marca Anitta, que é lindo também E a água tá ali no canecão que eu vou pegar Ó, acabei de esquentar e eu vou pôr aqui Pronto É básico essas coisinhas Aí eu vou pegar meu hidratante Esse aqui é próprio pra mão mesmo E vou colocar aqui Eu vou pôr um tanto bom Porque eu vou fazer... já vou colocar as duas unhas Prontinho, já tirei o esmalte da unha e olhei como vocês estão vendo Gente, esse barulho é barulho da chuva, tá? Começou chover aqui Onde eu moro Agora eu pego e ponho as duas mãos aqui Na cutícula, pra cutícula ficar mais molinha Prontinho, meninas, ó Tá vendo? A cutícula já fica Aí com a própria mão Unha, eu faço assim, ó Pra rebitar Porque como eu não tenho espátula E eu faço assim Que eu acho bem mais fácil As cutículas já tá rebitadinhas Vocês estão vendo? E é simples Como eu tiro a cutícula, tá? Eu vou aqui bem na carninha E vou tirando Eu não tiro muito Porque a minha cutícula, ela é bem fininha Eu raramente tiro a cutícula Só que como eu tô querendo passar um esmalte mais escuro Infelizmente Infelizmente não O ruim é que as beiradas da cutícula Aparece quando é esmalte escuro Quando é esmalte claro, não aparece, não Olha, meninas Tirei Vocês estão vendo? A unha fica muito mais limpinha E agora eu vou dar uma lixadinha Nessa unha minha que tá um pouco Lascadinha Eu tava pensando Acho que eu vou passar esse esmalte Olha só O rosa E agora? Eu acho que eu vou passar o rosa Cadê o rosa? Esse aqui Esse aqui é o da sonho Começo Uma dica Pra quem tem dificuldade De passar em alguma mão Eu sempre começo passando Pela mão que eu tenho mais dificuldade Eu sempre começo com essa mão aqui Que é a mão onde eu tenho mais dificuldade Eu não pego muito, tá? E depois aí eu vejo Se eu preciso ou não Eu tiro com a ponta da unha Ó Que vai ficando bem limpinho E se eu não tivesse tirado a cutícula A cutícula estaria marcando Aqui E vai ficando assim Eita Fiz cagada Essa unha não era pra ter pintado Eu vou passar O adesivo Vou pôr adesivo aqui Passar esse esmalte aqui Que é o esmalte da Anitta Ó Esse aqui é o da Anitta Ele é lindo também Fazer aqui E eu já venho mostrar A hora que eu Pintar Eu já venho mostrar pra vocês A hora de pôr o adesivinho Tá? Já que eu volto Ó A princesa E ficou assim Vocês estão vendo? Ficou Fica bem bonitinho Tá vendo? Demora um pouquinho, né? Fica bem feitinho Vou pôr o adesivo com vocês O adesivo que eu vou pôr É esse daqui Tá? Eu vou pôr o preto Na nossa unha E eu vou pôr Pra quem não sabe Tem uns que já vem É É só você descartar assim, ó Pra quem não sabe tirar E você enrola a pontinha E puxa e cola Aí depois eu marco Com palitinha Onde é minha unha E depois eu venho com a botonete Algodão E tiro Eu vou colocar pra vocês E um Pra vocês verem como que é fácil Tirei Viro o lado que eu quero Que vai dar na mesma E Ó Vou aqui no cantinho Ó E agora eu venho assim, ó Eu venho demarcando Aonde eu A base da minha unha Ó Aí depois eu venho com o cotonete E tiro em volta Cotonete E eu vou tirando Não tem muito Aí o que fica Debaixo da unha Eu giro E tiro Fica uma unha linda Pro Natal Não é? Que tal? Unha Para o Natal Não fica lindo? Perfeito Agora eu vou fazer Na outra unha E já volto Olha meninas Como que ficou Eu Simples Fofoca Oh meu Deus Eu simplesmente Amei essa unha Olha como que ficou Linda Vai ser unha Para o Natal Porque eu vou usar Essa unha Para o Natal Então princesa Espero que vocês Tenham gostado Tá? Fiquem com Deus E até mais Tchau Tchau